É que o mundo é escuro e a escuridão dominou todo o meu corpo e o meu coração Aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição Tô precisando acertar contas com meu irmão E é sobre o tiras e sua maldição Shinobi, o brilho que ilumina a escuridão Essa noite vai ter som de pássaro e trovão Shidori, como chama negra que nunca apaga Essa labareda é amaterasu Mangue que o Sharingan quero despertar Pra isso eu tenho que matar Um amigo, será que é isso que me faz? Um bote, ter perdido tanto tempo atrás Minha família, só remorso Tanto ódio Dizem que eu vou ser preso, não ligo Saibam que eu já não tenho amigos Quero um poder supremo, corrompido Sei que desde pequeno é o destino Vivi chorando Por ter perdido todo mundo Implorando Pra que fosse um gangju Sinceramente eu cansei de ser julgado por vocês Ninguém entendia o que eu passei Até porque só eu sei do meu passado Eu não ligo para o bem as decisões que tomei Esse meu ódio me fez um renegado Eu mate ou morra que acabe Conorra pela vila toda sou procurado E cada ninja vai saber que eu cortei todos Usa os laços Fim de papo tá acabado Tanto tempo sem sentimentos Além de vingança Sabem engaça Sabem engaça Como um corvo Um voo sombrio E o meu rosto Em cartagem por agindo Eles falam de mim Não quer nem sempre fazem Eu cresci lá na vila da flor E tive que fazer uma escolha Eu matei minha família toda Você sabe quem eu sou Aquele que a banda não arriscou O tira traidor Veio fora da vila da flor Eu não sou uma pessoa boa Cortei do sozinho o corvo voo Só pusei pra me juntar com a gata e suguei E só na morte eu vou te ter por perto Juro que eu pensei que era o certo Mas fiz da sua vida um inferno Perdão Perdão Nuvens vermelhas de sangue Só que hoje esse sangue é meu Sarrasque Cumpri o que prometeu Adeus Irmão Eu só queria te proteger dessa maldição Mas o ódio de um tira vem do coração Na salvação Pra escuridão É assim que as coisas serão Sinceramente eu cansei de ser julgado por vocês Ninguém entendiu o que eu passei Até porque só eu sei do meu passado Eu não ligou para o bem as decisões que tomei Esse meu oito me fez um renegado